Meus queridos e minhas queridas, eu tenho certeza que muitos de vocês aí provavelmente cresceram assistindo Cartoon Network, certo? Mas bem, eu sou uma dessas pessoas, né? Eu cresci assistindo bastante Cartoon lá da época dos anos 90 e no começo dos anos 2000. E eu posso dizer com propriedade que eu já sei o tanto de bizarrice maluca que já passou na tela do Cartoon Network, especialmente naqueles desenhos lá do Cartoon Cartoons, pois é, você sabe do que eu tô falando, né? Agora, imagina que você está lá de boa, sentadão no sofá com a sua pipoquinha na mão lá pras 9 horas da noite, esperando para assistir o seu desenho favorito, que é o incrível mundo de Gantt. Só que nenhum funcionário lá dentro do Cartoon Network tem o simples objetivo de colocar esta fita para que isso seja passado e transmitido para todos. Só que em vez disso, ele confunde e coloca essa fita aqui. O que você acha que você ia ver no lugar do episódio que você tava tanto esperando, né? Pois bem, talvez isso seja o que a gente vai descobrir neste exato momento, com Gobbles Fantastic Land. Essa série em questão foi criada por um indivíduo chamado Explose, cujo canal eu estarei deixando aqui embaixo na descrição para que vocês possam dar uma conferida. E graças ao nosso querido YouTube, temos uma versão aí legendada em PT-BR, que é exatamente a que a gente vai ver neste exato momento, tá bom? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, porque eu não faço a menor ideia do que se trata, eu só sei que é uma versão bizarra e supostamente lost media do incrível mundo de Gantt, tá? Então, já aproveitei esse momento para se inscreverem no canal se vocês não estão inscritos, para não perderem nenhuma novidade. E também deixem o like neste vídeo para que ele chegue a mais pessoas, tá? E não se esqueçam também de me indicarem mais vídeos desse tipo aqui, sejam bizarros, assustadores, enfim, vocês já sabem a parada que a gente gosta de ver aqui no canal, né? Honestamente, eu só estou torcendo para que isso seja melhor do que o jogo Gumball.exe, tá? Bom, provavelmente já é. Vamos dar uma conferida e vamos descobrir neste exato momento. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, este compilado de episódios aqui é bem curtinho, totalizando aí somente 3 minutos e 27 segundos, tá? E até onde eu sei, essa série completa tem somente 4 episódios, sendo que o primeiro deles foi deletado do YouTube pelo criador. O porquê? Eu não faço a menor ideia, mas não está mais disponível, só os outros 3 estão. Mas, de qualquer maneira, nesse compilado temos todos, tá? Então vamos dar uma conferida e vamos ver o que diabos vai acontecer nessa série bizarra. Eu vou pausando e vou comentando ao longo para, enfim, para deixar essa parada um pouco mais enriquecida com o conhecimento de alguém que super assistiu todos os episódios do Incrível Mundo de Gumball. Ou seja, nenhum. Então vamos lá, vamos começar. Tá, ele começa com a tela de título, tá, deixa eu deixar rolando. Você está se sentindo gracioso, você pode escolher seus próprios cereais esta semana. Nossa senhora, essa é a mãe do Gumball, esse é o Gumball e esse outro peixe aí é o Nemo, né? Mentira, eu deixei aberto aqui só para ter certeza de quem são os personagens. O nome dele é Darwin, tá? Eles podem escolher os cereais, vamos ver o que pode acontecer. O do Arlo? Ah, o do Arlo? Desculpa, Darwin, mas o cereal de Arlo é todo meu. Aqui, eu tenho alguns morgues. O que é morgues, cara? Isso aí parece um youtuber, tá ligado? Alguma coisa do tipo Onision, sei lá que diabo é isso. Dois dias depois. Um dia depois. Por favor, posso ter algum do cereal de Arlo? Não, é todo meu. Meu Deus! O cara com o maluco virou... O maluco virou um alienígena, do nada, por causa de um cereal gamer, cara. O que as coisas gamers não fazem com as pessoas, né? Cereal nojento isso aí, é só pedra com terra espalhada. Parece mesmo. Meu Deus! Assim, do nada, o maluco, muito uma outra cabeça, tá aparecendo mais Gumball.exe do que o Gumball.exe que a gente conhece, né? Cara, eu vejo muito isso acontecendo num episódio de um desenho do Cartoon mesmo, isso que é pior, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Parece já ser o segundo episódio, e já parece que tá numa identidade completamente diferente. É literalmente um episódio perdido de um estranho mundo de Gumball, né? Um incrível mundo de Gumball. Jesus Cristo. Caraca! Eu pausei pra comentar do Minecraft, velho, mas isso foi muito pior. Sendo o cereal de Arlo. Você sabe que ele me pertence. Mano, que cressa de cara. Tudo isso por causa de um cereal gamer. Oh, cara. Nada que me engança a comer um almoço de cereal de Arlo com a minha família maravilhosa. Hmm, não tem alguém que geralmente senta lá? Esse aí, no caso, é o Ricardo, né? A mãozinha realista parece o Bob Esponja, mano. Arlo cereal com a minha maravilhosa família. Tá, no caso, ele matou o Nemo, né? Não. A carinha desgraçada, velho. Tem que ser muito meio que contente. Não temos visto ele em seis semanas. Você sabe de nada, Gumball? Estranho, né? Isso é muito Cartoon Network dos anos 90. Tipo, mano, por que a mãe não é animada, tá ligado? Travadaço, velho. Parece um pedaço de madeira. Você sabe de nada, Gumball? Eu não sou afiliado com a desaparecimento de Darwin. Caraca, é o Peter Griffin ali, cara. E um gato azul. Ok, é estranho que a transformação mais bizarra é o Garfield. Talvez seja porque a gente consumiu muita coisa de terror do Garfield na atualidade, mas deixa eu rever esse trecho aqui, mano. É muita informação ao mesmo tempo. Eu não sou afiliado com a desaparecimento de Darwin. Vai embora, dane-se. Tá, esse será que é outro episódio? Já deve ser outro, né? Vamos lá. O peixe é real, mano. Caraca, que doideira essa bosta, velho. Gumball, nós sabemos o que você fez. Nós podemos falar sobre isso e trabalhar juntos. Isso foi muito alto. Algumas outras perguntas? Sim, padre. Ok, agora eu entendi porque vocês pediram para eu assistir isso aqui, velho. Isso tá muito melhor e muito mais bizarro do que qualquer jogo de terror do Gumball que eu já vi. Parece que tem um que eu não joguei ainda, porque parece que é um jogo decente, mas não sei se tem a ver com essas animações aqui. Eu só desisti e fui embora. Mano, por que que tem um ícone? Por que que tá a mãozinha do Windows ali embaixo, tá ligado? No jardim, mano, é outra casa. Assim, eu sei que o incrível mundo de Gumball mistura bastante coisa assim com foto hiperrealista e tudo mais. E a própria casa existe, né? Dá pra você ver no Google Maps, mas tipo... Isso aí, cara... Mano, parece muito o episódio que existiria mesmo, tá ligado? O multiverso do Gumball, sei lá. Hoje é o dia hermoso. Olá, Tobias. Olá, Gumball. Olá, Gary. Nossa... Mano, o cara... O cara, ele fala em Auto-Tune, velho? Olá, Zara. Olá, Gumball. Olá, Gumball. Ai, um tanto que eu bote falando, desculpa, cara. Olá, Gumball. E aí tem o Jojo e o Wally e todo mundo dando um oi pro Gumball. Oh, é o Benny. Olá, Benny. Posso ir com você? Gumball, eu não consigo ver. Oi! Ah, Benny? O que aconteceu com você? Mano, se eu tivesse visto isso quando eu era criança, eu teria um pesadelo, cara. E eu já vi muita coisa no Cartoon quando eu era criança, velho. Me agarrou. Foi pra dimensão... Pois é, senhoras e senhores. É por isso que vocês não podem confundir a fita que você vai colocar na hora de transmitir os episódios de desenhos e séries do Cartoon to Work. Senão esse tipo de coisa acontece. Olha, galera, honestamente, eu acho que isso não supera aquele desenho onde o astronauta lá fica grávido de um alienígena, explode e vira uma mulher gostosa e o outro tripulante quer casar com ele. Sim, isso de fato é o estilo do Cartoon to Work. Assiste o vídeo do Gemma, please, que você vai entender o que eu tô falando. Mas enfim, galera, essa foi então a fantástica Terra de Gumball. Eu prefiro falar Gumball porque é mais engraçado, tá? Cara, propostamente escrita errada, muito bacana, muito hipnotizantemente bizarra, tá? Se não fosse aquela simples marquinha de sangue lá na boca do Darwin naquele primeiro episódio, você poderia até me convencer de que isso de fato é um episódio que existiu no desenho do incrível mundo de Gumball. Então eu achei bem bacana, bem criativo também. E pelo que eu verifiquei agora há pouco, parece que o dublador do Gumball teve envolvimento aí nos últimos episódios dessa minissérie que foi bizarra. Mas tomara que o Cartoon to Work canonize isso algum dia. Porque eu adoro quando eles canonizam coisas bizarras de creepypastas e episódios perdidos como o próprio Bob Esponja fez lá com o Red Mist do Lula Monlus. Mas enfim, galera, eu tava pra assistir esse vídeo faz tempo aí junto com vocês. O que vocês acharam deles? Vocês acharam bizarro? Vocês acharam nada demais? Comentem embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. E não se esqueçam também de se inscreverem no canal se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E aproveitem também pra deixar um like nesse vídeo que vai fortalecer bastante a divulgação do vídeo para outras pessoas também, beleza? E novamente, todos os membros do canal estão passando aqui neste exato momento. Muito obrigado pra você que se tornou membro. Se você quiser aparecer aqui no final dos vídeos desse canal e ter uma porrada de benefícios também, se torne um membro do canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Gente, dito isso, um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais a nós e tchau!